Olha, hoje temos um desafio. Eu tô com esse carro aqui super tunado e eu tô aqui com o Bit Gamer, que tá com essa lata velha, né, Bit? Ah, beleza, beleza. É assim, é assim. Não, já começa falando que o meu muscle é carro velho, beleza. Que mapa que é esse? Esse é o mapa de destruição da... Destruitiva. Não pode falar... Por isso foi censurado, ó. Tô falando... E você não tá ouvindo nada. E se eu passar aqui o Bit, o que acontece? Eu nem sei onde é que tu tá, meu querido. Ai! Caraca, mano. Meu carro destruiu. Eu tô numa prensa hidráulica. Tô ouvindo alguém chamando por ajuda aqui. É, hoje vai ser desafios. Lipão versus o Bit. Vai lá, Bit. Deixa eu ver se tu é brabo mesmo. Pera, é pra passar aqui no meio? É pra ser o quê? Eu e tu. Eu e tu aqui, ó. Ai! Tô de boa, hein? Fica aí, fica aí, fica aí. Não! Você vai me trollar, velho. Lipão, me segue aqui. Eu vou te mostrar uma coisa muito incrível. Tô te seguindo. O que é isso daí? Vamos dar uma reciflada aqui, ó. Beleza. Caraca, velho. Vem com calma, viu? Meu Deus! Meu Deus! Eu vou continuar andando com o meu carro ou não? Meu Deus, eu acho que vai. Não, relaxa. Tem mais uma aqui. A lógica é a gente conseguir ficar viva, é isso mesmo? Ah, não sei. Eu só quero te resetar. Nossa, mas esse aqui é brutal. Meu Deus do céu. Esse aqui é brutal. Cara, a gente vai rolando. Tu não tem mais frente. Mano, eu tô muito mais destruindo que você, velho. Nossa, mas... Nossa, nossa. Aqui eu não passo. Eu não passo, não. Eu não consigo. Ai, ai, virei. Nossa, mas destruiu muito o meu carro. Eu tô ganhando. É quem destrói mais. Ah, sim. Tu já tá quase pegando fogo, né? É, eu tô quase pegando fogo. A minha rodinha já tá como? Pneu vazio, entendeu? Minha rodinha. Tem um salto aqui. Dá pra gente fazer um racha, mas como tu tá meio quebrado, é um pouco injusto. É, eu acho que é bom a gente destruir o carro antes de fazer o racha, né? Bom, vamos quebrar teu carro. Ó, Lipão. Aqui é muito grande esse mapa. Peraí, que mapa bizarro esse mapa. Esse mapa é desafio. Tem até um canhão, se tu ver ali. Cara, eu quero lançar... Vamos ser lançado com um canhão juntinho, bitch. Mas antes, vamos virar um cubinho. Entra aqui comigo. Eu não sei se tu tá pronto pra isso, Lipão. Cubinho? Como não? Cubinho. Ai, meu Deus. Hoje a gente vai ser prensado. De várias maneiras. Meu Deus. Ai. Meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, eu acho que eu vou morrer. Ô, mano. Tô vivo. Cara, eu tô vivo ainda, mané. Olha isso. Caraca, não. Tu tá zoando. Deixa eu dar ré. Vai, vamos morrer no canhão. Ô, bitch. Tu chamou esse mapa aqui só pra você ficar esmagadinho junto comigo, né? Exatamente. Nunca fiquei tão juntinho. Quando eu acelero, eu dou ré. E quando eu dou ré, eu acelero, velho. Não tô entendendo nada aqui, velho. O meu capacete entortou, entendeu, velho? Droga, eu errei. Tá com quanto de vida? Desvastado. Posição, segundão. A gente vai fazer agora um racha. A gente vai saltar naquela hélice de avião que tá gerando. A gente vai saltar numa hélice de avião. Beleza. Eu tô mais do que preparado, bitch. Vem aqui do meu ladinho. Vem aqui do meu ladinho. Tá, beleza. Nossa, esse jogo aqui é realista, hein, mano? É? Eu pensei que a gente ia subir na rampa aqui, ó. Quer subir na rampa? Quer subir na rampa? A gente podia, hein? Pera aí, ó. O pneuzinho de trás é assim, ó. Tem esse pneuzinho de trás é assim. Bota engatadinho. Tô pronto, bitch. Vamos lá? Três, dois, um, foi. Ah, eu tenho um problema. Ah, não. Ah, eu fui. Eu fui, eu fui, eu fui. Tô na sua frente. Vamos, Lipão. Acelera isso aí, Lipão. Eu tenho um problema. Tá vendo que é óleo que não dá certo. Au! Você é um pilantra. Vamos continuar, continuar, continuar. Eu te joguei na hélice. Meu Deus, tu tá muito quebrado. Mano do céu, velho. Eu tô todo picado, mano. Vem cá, vem cá. Agora tem o mesmo salto, só que é o contrário. E a gente pode ser batido. E a gente vai muito alto. Bitch, pelo que eu vi aqui, ele já é experiente isso daqui. É que esse mapa é muito bom. Olha, Lipão, tu tem que acertar no meio. Nossa. 150. Nossa, eu vou ser arremessado. Au! Eu morri. E eu terminei agora em primeirão. Droga. É injusto isso. Assim, eu tô tomando as rédeas do vídeo. Eu tô nem aí. Me segue. Eu quero que você saiba de uma coisa, Bitch. Fale. A gente, a nossa amizade, é de longa data, entendeu, Bitch? Mesmo antes da gente se falar, a gente já era amigo por pensamento. A gente já era amantes. Tô vendendo a metade do meu canal pro Beat Gamer agora. Tu aceita? Olha, o mustangão vem junto. Vem junto, vem junto. Então aceita. Caraca, mano. O Bitch Zera tá me levando pra uma rampa muito cabulosa aqui, velho. A gente vai fazer uma rampa, fazer um loop, fazer um salto de precisão. Au! Pra quem bater? Tá pronto? É difícil. Estou pronto. Então vamos lá. Não, eu tô mais do que pronto. Pode ir na frente até. O meu carro é mais rápido do que o teu, hein, Bitch Gamer. Não é não. Dá pra chumbar o pé aqui no acelerador? Pode, pode. Eu vou a milhão aqui, ó. Caraca, meu... Ai, caramba. Tu detonou meu carro, hein, mano? Tu é um pangaré, velho. Deixa eu voltar lá. Eu acho que na verdade a gente tá fazendo ao contrário. Aqui é o fim, não o início. Consegue me ver? Consigo te ver. Tô indo lá. É do outro lado, então. Mano, meu carro ainda tá andando. Como que isso é possível? Bem-vindo ao mundo do videogame. É que tanto eu como o Bitch, a gente gosta de uma destruição, né? É gostosinho. Ali na nossa frente tem um salto de precisão. Assim, eu acho que tem que saltar a uns 115 km por hora. 115? Tu tem certeza? Acho que é. Eu acho que é num 110. Ai, quase. 102. Passei. Mentira. Mano, tu tá falando com o cara da skill test no GTA, mano. Eu vou te bater em cima desse loop ainda, porque eu sou mais rápido do que tu, sabe, né? Dá licença, Lipão. Putz, caiu, hein? Filha da mãe, tu é um pangaré, velho. Tu é um pangaré. Tem um amigo meu aqui que fala que gente que faz isso aqui é um lamba. Lamba? O que é lamba? Fica na tua imaginação. Pessoal que deu essa lambada? Não sei. Olha meu carro, mano. Ó, eu tô sem freio e sem suspensão, tá bom? De agora em diante eu não freio. Eu só vou. Eu também vou, ó. Eu vou tentar passar aqui, ó. Será? Cinco de vida. Meu carro já tá como? Nossa, tu só tem cinco de vida. É, quer bater em mim, né? Eu quero. O próximo desafio, galera, que a gente vai fazer vai ser nessa pista. Oi. Nossa, ó o meu carro, como que tá bonito, bicho. Aqui, ó. Nossa, tô pegando tudo, velho. Ai, eu morri. Ai, nossa, nossa. Vamos fazer uma largada aqui nessa curvinha aqui, ó. Essa corrida, qual é o objetivo? Então, o objetivo vai ser fazer três voltas nela, entendeu? Não pode ser na pista. Não, ó. A gente tá com... Eu tô com 86 de vida, tu tá com 100%. Isso. Vamos ver quem mais vai ser danificado. Quem mais for danificado vai perder o desafio. Ok. Eu vou te jogar pra fora da pista que eu acho que é mais fácil de eu ganhar. Vem aqui, vem aqui. Vou até te esperar aqui, ó. Tu não devia ter feito isso, né? E agora? E agora, Lipão? Tem certeza? Nossa, não. Tu tem certeza? Eu tenho... Oh, oh, oh. Tá saindo a pista aí. Não pode não, hein? Ai. Toma! Tu, mano. Tu... Eu tô vivo. Eu tô vivo aqui, ó. Tu bateu na minha traseira, velho. Dei um tapa no popote. Ai. Velho. Alguém saiu da pista, hein? Eu fui muito longe. Tô com 20 de vida, mano. Ah, o Bitzeira. Mano, tem uma rampa muito grande aqui, velho. Mas, espera. Lembra aquele salto que a gente fez de precisão? Que tu acertou de primeira? Me lembro. Tem um que é um pouquinho mais mortífero. Então, eu gosto disso, mano. Vai lá naquela rampa de precisão. Eu tô esperando lá. A galera que vai comentar aí quem que tá sendo mais profissa. É o Bit? Não. É o Bit ou o Bit, né? Oi? Bora. Vamos lá, então? Eu tô indo já. Tô te seguindo. Aqui tem que ir rapidão? Ah, bem. Não necessariamente rapidão. Au. Au. É agora que tem que ser rapidão. Meu Deus. Isso não vai dar certo. Isso daqui não vai dar certo. Eu tomei. Passei. Ah, mentira. Nossa. Nossa, mentira. Passei. 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 Passei, velho. Eu vou fazer a sexta. Qual o número que você quer? Vai, eu quero o seis. O seis, o seis, o seis. Beleza, 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 beleza. Olha que eu tô coladinho em ti, hein? O seis. Ô, 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 ô. Como é que vai? Como é que vai? Sai com o seis. Eu passei, droga. Mano, aqui o asfalto, ele cresceu, mano. Tu acha que não sobe, não? O subiu. Sobe. Subiu. Eu acho que sobe. Oh, oh. Tudo que sobe, desce, né? Tu tá ligado. Oi? Ai. Ah, não, 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 não. Ai, 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 ai. Tu me empurrou, velho. Nem sei o que tu tá falando. O bit, eu quero mais sujo. Ele tá manipulando, viu? É mentira. Ai, bitzeira, eu não consigo subir, mano. Ih, esse carro aí tá fraquinho, hein? O meu carro tá fraco, mano. Não é igual o teu. Ai. Um carro de gamer. Ai, ai. Eu vou pegar a velocidade. Vou ativar o R aqui. O R de rapidão. Ó, tu logo atrás. Se tu não conseguir, vai dar ruim pros dois. Vou bater na minha bunda. Aí vai ser difícil. Nossa, eu não vou cair aí, né? Caraca, eu vou capotar, velho. Cara, tu desceu? Aham. Ai, eu tô indo. Eu nem sei onde é que tu tá. Vou passar pelo martelinho. Martelinho, martelinho. Ah, mano. O martelo me deu uma martelada. Ai, ai. Depois tu vai entender o que aconteceu na minha tela. É, eu tô vendo o que aconteceu contigo. Filho da mãe. Te destruí. Haha. Fiquei no canhão? Já tô aqui no canhão já, velho. Se atira no canhão e eu vou te pegar. Ah, pode ser. Espera que a gente esteja no mesmo canhão, porque eu acho que tem dois. Fui no outro. Calma, mas eu vou até você. Ok, eu tô lá te esperando. Tá, você tá no canhão também? Sim, naquela que tu tava antes. Pô, agora eu tô no outro, mano. A gente tá se desencontrando, mano. Ah, mas você sabe onde é que é o outro, né? Eu tô até passando mal, porque tem muita coisa pra gente fazer. Tem, muita. Tem muita. Eu tô te vendo já. Eu vou entrar no canhão, hein? Fui. Nossa, tu veio todo torto. Au. Caramba, que batida, hein, velho. Essa aí na tua visão deve ter doído, eu acho. Nossa, doeu? Nossa, tu não tem noção quanto doeu. Sabe o que dói? É fazer isso aqui, ó. Ai, não quebrou. Não quebrou. Você tá quebrando o concreto. Eu tentei. Mano, tem como quebrar tudo? Tem. Só tu bater. Com muita força, mas tem que ser muita força mesmo. Tá, eu vou pegar muita velocidade e eu vou quebrar esse concreto. Beleza, eu vou estar logo atrás de ti. Vou mostrar como que eu sou forte. Vamos bater junto? Uhum. E aí, tá afim de acelerar do meu lado, Bit Gamer? Pode ir, pode. Pode até sair da minha frente, viu? Vamos lá. Pera, não vai por aí. Ele é maluquice. Vamos chegar junto aqui, ó. Aí, ó. Então. Vamos mirar no meio. No meio? No meio? Foi. É. Nossa, consegui passar. Nossa, tu passou? Passei. Tu não passou? Caramba, não. Eu quebrei tudo. Não passei. Eu vou tentar de novo. Nossa. Nossa, mas é muita grosseria. Perdi muita vida. A ideia é a gente pegar o canhão e quebrar tudo, né? Acho que é. Vai, vamos no canhão junto. É, vamos ser lançados juntos no canhão. Quero ver essa daí. Surpresa. Ai. Ó, esse daqui, ó. Vamos fazer o seguinte, então, ó, Biti. A gente vai chegar aqui no canhão e depois ver a aranha. E aí depois a gente vai fazer uma corrida. Ah, tá. Tem que, tem que, tem que... Opa, espera. Ô. Ai, eu não... Ô, desgraça. Eu só derrapo. Já vai, já vai, já vai, já vai. Vai, limpão. Vai, vai, vai. Aqui, ó. Ai. Meu Deus do céu. Eu morri. Meu Deus do céu. Mas eu vou acertar o canhão. Ai. Eu acerto. Eu acerto lá, será? Não, não acertei. Não. Que droga. Eu acho que a gente pode ir pro... Tem um que é legal, que é esse daqui, ó. Tô me seguindo aqui. Tenta não se quebrar. Tenta não se quebrar. A aranha, assim, ela só pisa. Tipo, é interessante, mas não é tipo aquela coisa que diz. Uou, nossa. Tem esse daqui que é tipo skill de skill, ó. Tá vendo? De salto. Mas tem um outro que é meio perigoso, assim, se tu errar. Que era lá onde é que a gente tava, até. Tem esse aqui, que é num triturador também. Ah, é aqui o início, quer dizer. Tá aqui, né? Ô, Biti. Sério? Já tô batendo na tua traseira aí, mano. Sério isso? Sério isso? É, esse aqui é um skill test básico, que tem mais difícil. Básico. E aí a gente vem aqui, ó. Ah, Lipão. Tu vai me atrasar. Eu vou. Lipão, me pega. Segura minha mão, Lipão. Aí, quase. Boa! Ó, eu vou na frente, tu vai atrás, beleza? É o que tem que ser, né? Aí o tempo tá acabando. Desculpa, Lipão. Ai, 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 ai. Vou ter que fazer a ultrapassagem. Vou ter que fazer a ultrapassagem arriscada aqui. Não, não, não. Vou ter que forçar uma ultrapassagem aqui, Lipão. Não faz ultrapassagem, não. Ah, não. Tu caiu. Caramba, aqui eu mitei, aqui eu mitei. Nossa, mas arregaçou a minha bunda. Arregaçou? Arregaçou. Cai daí pra te ver, ó. De bunda. Vou cair aqui, ó. Ai. Tu caiu de cara. Eu não sei quem ganhou. Quem que perdeu. A galera de casa vai ter que comentar, eu acho. Não, eu ganhei. Eu ganhei. Claramente eu ganhei. Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto? Aham. Estou pronto. I'm ready, bro. Lipão, eu estou indo pelo entretenimento, tá? Não pra ganhar. Não sei se tu descobriu qual sou eu. Então, quem que é você? Nossa, tu tá de Monster Truck. Não, tu é de Fusca. Calma, é um Fusca. Fusca. É um Fusca que não, só tem espinho nele, né? Pra quebrar todo mundo. É, exatamente. É um porquinho espinho. Olha ali, ó. Um porquinho espinho. Homenagem à Mamãe Natureza ali. Cara. Ah. Vai pra lá. Tu vai encostar mesmo em mim? Eu tô pro carro do Brian, entendeu? Do Toretto. Ah, e os botes me viraram. Ai, filho da mãe. Então, essa corrida aqui é destruição ou posição? É posição, mas se tu morrer, tu perde. Ah, entendi. Se eu morrer, eu perco. Então, tipo assim, você tem que ganhar e destruir ao mesmo tempo. Ou ganhar e sobreviver. E, pão, acho que a gente vai se acertar aqui. Ah. Opa, que pena, né? Foi metade da tua vida, entendeu? Ah, eu não sei. Eu só sei que eu acho que eu tô indo pra primeira posição aqui. Tu tá na primeira posição? Não. Eu tô bem longe disso. Meu carro derrapa demais. Mano, meu foco vai ser destruir o bit. Ah, beleza. Já viu o meu tamanho, Lepão? Ah, o teu tamanho, mano? Tu já viu o meu bíceps? Achei que tu ia falar se era tua bisteca. Eu estranhei. Tu tá achando que é o bit game? Hã? Tá achando que é? Olha, eu acho que eu vou te bater no loop. Nossa, foi por pouco. Eu tenho que vir aqui no meu estúdio, aqui do meu lado jogar, mano. Ah, mas aí... Presencialmente. Duvido que isso vai acontecer, mano. Olha que todos os meus amigos que gravam comigo, que já apareceram no canal, eles já estiveram aqui do lado do meu setup gravando comigo. Ah! Peraí, desculpa. Eu tive que reagir aqui porque, assim, não vai de Monster Truck, tá? Fica a dica. Eu tô em primeiro, velho. Eu tô em primeiro. Eu vou machucar o que tá em primeiro. Quem é que tu vai machucar o bit gamer? Hã? Oi. Ah. Nossa, Lipão. Tá em primeiro lugar. Ah, mano. Tu me trolou, velho. Você vai ficar me travando até eu perder tudo. Eu não sei nem pra onde que eu vou, velho. Foi o jogo que me botou na tua frente. Mano, você, ô, bitch. Sabe a nota de três reais, mano? Eu não fiz nada. Eu só segui o que o jogo mostrou, viu? Beleza. A galera de casa aí viu quem que foi o sujão. Olha, eu acho que o sujão foi esse cara que bateu em ti, vermelho. Caraca, eu não vou conseguir passar, mano. Porque eu tô com o meu carro tudo cagado, ó. É, o meu também. Eu bati num carro preto. Não sei se tu viu. Véi, eu acelero, o carro vai pra trás. Uma, duas reais e ele vai pra frente. Não tá entendendo nada. Onde é que sujo? Tu quase me matou. Eu capotei. A ideia era essa, entendeu? Então vem me destruir aqui. Eu vou, cadê tu? Ai, acertei o cara errado. Agora acertei o cara certo. Diz que tu morreu também. Destrui? Não, eu não. Tô vivo. Ah, droga. Assim, queria dizer que a culpa é do meu carro, tá? E o meu controle também tá quebrado. É, essa aqui é a desculpa de quem sempre perde, né? Valeu, bitch. É nóis. Muito brinquedito e dá like no vídeo, gente. É, essa aqui é a desculpa de quem sempre perde.